É isso aí trailerando, já no Taim, a caminho do Uruguai, tudo bom, camisetona aqui, todo mundo finalizou tudo lá no camping, está bonita a fila, daqui a pouco a gente mostra, está meio disperso agora porque a saída, teve um povo que saiu mais atrasadinho, daqui a pouco está todo mundo junto, estamos indo para a Aduana, são 200 e alguma coisa quilômetros, não é Zinha? Isso, para a Aduana, vamos fazer a documentação, e Parque Nacional de Santa Tereza, é isso aí, vocês com a gente, nessa viagem para o Uruguai, vamos, 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 vamos. Mais uma história para contar, olha o Taim aqui, que bonito, reserva que eu mostrei ontem, gaviãozinho, olha, olha, dá para ir logo, querida? Travessinha, tá vendo por que tem que devagar aqui, cara? É aqui assim, ontem nós passamos por uma tartaruga, não é, Diano? É, está acabeçando a rua, tá de novo. É isso, esse é o Taim, bacaninha, vamos nessa. Último abastecimento no Brasil, aliás, não é Brasil, está passando, acho que o limite. E agora, oficialmente, passando a fronteira para o Uruguai. Estamos em Uruguai. É o público oriental do Uruguai. É isso aí, moçada. Cheguemolos. Cheguemolos é bonita, né? Cheguemolos de primeira categoria. Vambora, vamos nos encontrar lá, todo mundo, no pátio da Aduana, que é mais tranquilo. E vamos ver se dessa vez a gente não erra a entrada, né, Diano? Porque da outra vez a gente erra. Eu fiquei tão bravo, eu estava nervoso. Primeira vez que ia passar por alguma fronteira, ia ter umas entradas ali meio mal sinalizadas. E aí, Diano, vai entrar aqui, aí entra em um lugar errado. Vamos lá. Siga aquele carro ali. Você já passou. Aonde? Aonde? A lá. É totalmente outro trono. Uhum. Então é bom. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Fronteira Aduana, primeira fase já passamos, estamos aqui, né Diana? Já fizemos a documentação, agora falta... Conta como foi complicado e demorado e difícil. Nossa, demorou pra caramba, tivemos que preencher um papel difícil, né, nome, sobrenome de atrascimento e pediram só o documento do carro e documento pessoal, acabou. Vamos dar o RG. Sente o clima, sente o clima da expedição, aqui, 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 olha galera, paramos a fronteira, paramos, paramos a fronteira, é Uruguai, Uruguai é nosso. Não dá bola pra ele. Olha lá, olha lá, olha a quantidade, olha a quantidade, ainda falta a Paula de moto. Já entrou alguém não, né? Não, não, nós estamos esperando pra passar todo mundo junto. A Paula não vem ainda? Não. Olha lá, olha lá. Daqui, Volniz, Rogério, Verinha e Geraldo, Edson, Maria Cristina e Lauro, Sebastião, Não, ali é o do... É, o Sebastião mesmo. Não, ali é do Clebson. Aqui o Capitão Careca. Ah, tá atrás. Sebastião tá aqui atrás. Nós e o Alex. Só tudo isso. Já tem um casal nos esperando lá, que tava com fogo, passaram antes de antes de ontem. E falta a Paula que vai vir de moto. Então, como a Diana falou, a fronteira é super tranquila, a fronteira do Uruguai é super tranquila. Outra vez também, assim, eles não pedem, não ficam enchendo o saco, assim, não pediram carteira de vacinação, que embora, né, pela lei, pela norma atual, precisa, não pediram. Não pediram o seguro-saúde, com Covid, não pediram ainda, pelo menos, a carta verde, é, nada, nada, RG, frente, papelzinho, carimba, ai, documento do carro. E acabou. E aí, rapidinho? Então. Já foram? Já foi. Então tá bom, vamos esperar pra passar tudo. Ele não arrombou não, viu? Não, é. Não, não arrombou? Só tem que ter um jeito aí. Você tem que ter alguma coisa pra vocês? La cola, la cola. Filmadora, filmadora. Tá descreta. Olha o que faltava. Ah, mas a minha não tem capinha. Por favor, a senhora está com quatro rodas? Duas. Duas rodas, a fila é lá, ó. Não, não tem que ir lá lá. Tem que esperar lá. Não, eu vou passar na tua frente, por favor. Não, eu vou passar na tua frente. Não, eu vou passar na minha frente. A gente sabe, mas a gente sabe, na minha frente, veria. Vai de lotes ali, só com a bolsinha dela, os vizinhos aí embaixo, ela vai ter uma observação. Das meninas do corpo, eu quero que tu convide a mim. Que nem a gente vai ver isso. Pronto, listo, listo. Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vem, que deu sem parar. Ela queria o primeiro vez que ela falou. Falou assim pra mim. Amor, vou colocar um sem parar. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos beber, vamos beber. Vamos, vamos, graças a Deus. Bora, bora, bora. Bora, bora passar nessa fronteira. Bora passar nessa fronteira. Uhu, o Uruguai é nosso. Uhu. Uhu. O Uruguai nunca viu uma expedição desse tamanho. Ah, garoto, aí sim. Eu não sei se você tem que esperar. Rapaz, gostei daquele seu whisky com canela, hein? Vou comprar um treco daquele. É uma delícia. Aquele lá desce rapidinho. Aquele lá acaba com as pessoas. Aham. Então, ali, tecnicamente é onde se pede pra revistar, se for o caso e tal. Olha, pediu o documento do carro e o documento do trailer. Entreguei ele, dá uma olhadinha pra lá. Tchau. É isso, super tranquilo, viu? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Passa lá na frente. Sim, sim. Espera lá na frente. Tá. Pronto, listos. Estamos oficialmente dentro do Uruguai, legalizados. A frota na rua. Daqui a poucos quilômetros, parque em Santa Teresa. Quanto que tem aí, Liana? 29 quilômetros. 29 quilômetros. 30 quilômetros. Já tumultou uma entrada do parque. Olha, graças, graças, graças. Aí eu falo, não, não, entra, 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 encosta lá pra frente. Depois vocês fazem aí. A gente parou a estrada, pra vocês terem uma ideia. Trangir aqui? Terenci aqui? Terenci aqui. No par da estrada é que eu me sinto bem Na céu praia eu vou mais além Levo meu sonho E o meu amor vai ao meu lado Eu esqueço a insegurança E os perrengues do caminho Eu nunca estou sozinho Eu nunca estou sozinho Clube Irmãos da Estrada A gente trabalha e você se diverte